Desculpa, eu não ouvi você chamar. É aniversário da minha mãe e fui invadido por umas lembranças. Nunca te contei, né? No começo, eu tive cinco anos, eu era pequeno. Eu achava que a vida era assim, ela me batia, me queimava com cigarro. Eu chorava baixinho, se fizesse barulho a coisa ficava pior. Teve um dia que eu gritei. Ela, eu tenho vergonha de contar, ela me agarrou pelo pescoço e quase me afogou no vaso sanitário. Você imagina a sua própria mãe fazer isso com você? Tem horas que eu nem acredito. Se ela bebia. Não, ela era uma pessoa má mesmo. Ela morreu. E até hoje eu tenho pesadelo, eu acordo com muito medo, como se ela estivesse ali na minha frente. E nesse momento, eu tenho cinco anos de novo. Será que algum dia essa coisa passa? Aleluia. E aí E aí E aí O que é isso?